No Iraque, pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no sul do país durante uma manifestação para exigir serviços básicos e o fim da corrupção. Nas ruas de Qut, desfilaram esta quarta-feira cerca de 2 mil pessoas. Vários manifestantes envolveram-se em confrontos com as forças de segurança e incendiaram dois edifícios governamentais. As autoridades decretaram recolher o obrigatório e cortaram todos os acessos ao centro da cidade. Os protestos, que começaram há cerca de duas semanas, mobilizam cada vez mais pessoas. Os analistas admitem que as revoltas populares em países árabes têm dado um novo alento aos iraquianos. Também é que as redes sociais assumem um papel fundamental. A próxima grande manifestação está agendada para a próxima semana. A próxima. 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 Obrigado.